O que você faz para criar um hábito na sua vida? Ah, tá bom, hein? Ótima pergunta! É porque os hábitos são... tem más hábitos, né? E bons hábitos. Más hábitos é um julgamento, né? Mas como é que você faz? Hábitos não se constrói da noite para o dia. Hábitos se constrói com o tempo. E hábitos se constrói com rotina. Sem rotina você não tem disciplina e você não tem hábito. Então a primeira coisa é você criar uma rotina. Você criou a rotina, você vai tentar seguir ela o máximo possível de tempo. E quando você vê, você já está dentro do hábito. Seu próprio corpo vai pedir aqueles alimentos, seu próprio corpo vai pedir o exercício físico. Quando você não fizer, você vai sentir falta. Então o hábito ele cria com a rotina e a disciplina também se cria com a rotina. Então tudo é rotina. Então você pode odiar a rotina, mas sem ela você não chega ao sucesso. É um tapa na minha cara. Você viu que a pergunta foi meio indireto. É um tapa na minha cara. Porque eu sou péssimo com rotina. E eu não consigo. Um dia eu acordo seis, outro dia eu acordo oito, outro dia eu vou indo. E aí chega no final e fica assim, caramba, não está dando certo isso. Ele fala, mano, você não consegue manter a rotina. E qual é o melhor jeito que você acha? Para você criar uma rotina boa que encaixe com você. Como você acha que seria uma dica que você poderia dar? Uma organização. Primeiro você tem que ter em mente o que você quer. Você coloca no papel, eu quero isso. Essas são as minhas metas. Tal horário eu vou acordar, vou fazer isso. Isso é organizar. Organizar a sua vida. E tentar seguir aquela organização do dia. Aqueles horários. E isso você pode odiar. Você pode odiar. Mas a partir do momento que você vê o quanto isso vai transformar a sua vida, você vai amar. Entendeu? Eu confesso que, tipo assim, quando eu comecei, tipo, de verdade, tipo assim, eu sempre gostei de treinar. Mas aquele empurra e puxa. Não tinha noção nenhuma. Eu ia para a academia e desde a primeira vez que eu fui eu gostei muito e continuei indo. Mas só que, tipo assim, você ainda constrói, você passa muito tempo falando, não, eu sei, eu vou ver vídeo no YouTube, eu vou ver treino no YouTube. Aí quando você realmente começa a treinar com um profissional, você vê a diferença. E aí eu entrei como nutricionista e a gente fez um trabalho bem legal no Brasil, quando eu estava lá. E, tipo assim, aquilo me deu um know-how, um conhecimento que, tipo assim, ele transforma o resto da sua vida todinha, né? Porque você pega a disciplina do esporte, você tem que comer no horário, você tem que... E você aprende que não é não. E você aprende que você não é uma criança, que você tem que fazer tudo o que você quer. Eu costumo falar que a musculação, ela te ensina muito mais além do que uma transformação de corpo, né? Exatamente. Porque a partir do momento que você está concentrado para você fazer um exercício físico, você consegue se concentrar para fazer qualquer outra coisa. Você está focado ali no que você quer, você tem a disciplina. Então, você pode levar isso para a vida, né? Você pode levar isso para o seu lado profissional, você pode levar para o seu relacionamento. Ou, pera, estou errando aqui. Não, vamos voltar, vamos fazer acontecer, vamos focar. Então, a partir do momento que você tem esse trabalho mental dentro da musculação, você leva isso para o profissional, para o relacionamento, leva para tudo, para a sua vida. E eu percebo que a musculação, ela é o esporte que mais precisa de disciplina no mundo, né? Porque, tipo assim, eu vim do futebol, né? E sempre joguei futebol e tal, e a gente não consegue perceber, igual na musculação, os mínimos detalhes. Tipo assim, errar um dia ali ou outro, a gente sempre queimou muito a caloria e tal, então, você erra um dia na dieta ali e tal, você sente uma coisinha ou outra, um pouco de dificuldade em umas coisas ou outras, mas não é nada tão perceptível, igual na musculação, igual no fosiculturismo. E isso é uma coisa que a gente consegue perceber, né? E aí, agora que, tipo assim, eu estou tentando, né, colocar um corpinho melhor aqui, a dificuldade que é comer direitinho, comer na hora certa, para mim é muito difícil. Para mim é muito difícil. Principalmente porque você odeia a rotina. Exato. E para você construir um shape, você precisa da rotina, infelizmente. É comer aquela quantidade por dia, aquele alimento que está ali na sua dieta. Então, aquilo ali é uma rotina. Então, odiando a rotina, dificilmente você vai ter o resultado que você quer. Então, primeiro, aprende a amar a sua rotina. Constrói lá o seu projetinho de horários. Tenha uma rotina. Tendo a rotina, você vai ter a disciplina. E aí, você vai conseguir o resultado. Sim, show. É isso. Entrando já nesse assunto, continuando falando do Guilherme. Agora, verrou. Eu acho que o Guilherme vai ser meu aluno de consultoria. É, muito provável. Muito provável. Como, tipo assim, tem muitas pessoas que têm muita dificuldade com açúcar na vida. Após o almoço, aquela pessoa precisa comer, sei lá, um chocolate, precisa comer alguma coisa doce. Como que essa pessoa começa a deixar isso de lado e focar, tipo assim, ou ela troca o chocolate por uma fruta, ou como é que faz? Porque nem todo mundo consegue trocar por uma fruta, né? Tá. Essa pessoa vai ser atleta? Fisiculturista? Se ela não for, pra que ela vai tirar totalmente isso da vida dela? O alimento, muitas vezes, é uma fuga de escape do prazer da pessoa. E aí você tira, por exemplo, eu trabalho assim. Primeiro eu conheço, né, o meu aluno, o meu cliente. Eu procuro conversar bastante, fazer essas perguntas. O primeiro mês eu sempre tô conhecendo a pessoa. Tipo, não tem como eu montar a melhor dieta no primeiro mês pra ela. Porque é o momento onde ela vai me falar, não, isso aqui não dá certo, isso aqui não cabe na minha rotina. Então, esse primeiro mês é onde eu vou conhecer ela. E eu costumo falar assim, que tipo assim, você não precisa fazer terrorismo com a alimentação. Você pode comer coisas que você gosta, desde que esteja com a quantidade que você precisa, né, e nos momentos certos. Então, se a pessoa, eu sou uma pessoa que sou formiga, eu como doce todos os dias. Hoje, tá? A Manu hoje, que não é atleta mais. A atleta nem cheirava doce. Passava correndo. Mas hoje, eu como doce todos os dias. Só que eu sei a quantidade que eu posso comer todos os dias, que não vai atrapalhar o meu físico. Tá? Então, eu costumo colocar sempre pras pessoas que falam que não consegue ficar sem o doce. Eu sempre costumo colocar o doce pra ela. Só que daí eu diminuo a quantidade de calorias em uma outra refeição. E eu encaixo o doce dentro da dieta. Então, a dieta fica prazerosa. E a dieta sendo prazerosa, ela consegue manter isso por muito mais tempo. Porque quando a dieta é muito restrita, você faz. Mas assim, dá três semanas, você quer matar um. E você chuta o pau da barraca, se afunda na comida novamente, aí você volta pra dieta. Aí fica o efeito sanfono. Então, é melhor a pessoa se manter um determinado tempo conseguindo fazer a dieta certinho com o alimento que ela gosta, do que ela ficar nesse efeito de chuta o pau de volta, chuta o pau de volta, chuta o pau de volta. Ah, bebida alcoólica é a mesma coisa. Tem como colocar? Tem como colocar. Mas, qual é o seu objetivo? Então, dentro do seu objetivo, eu vou saber como colocar a bebida alcoólica na sua vida. Como colocar o doce. Então, depende muito do seu objetivo também. Não quer ser atleta? Pra que terrorismo com alimentação, né? Faz sentido. Não tem, por quê? Qual que é o pior malefício da bebida alcoólica hoje pro corpo? São vários, tá? São vários, né? Principalmente pra quem quer ganho de massa muscular, né? Ganho de massa muscular, a bebida alcoólica atrapalha muito, 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 muito. A bebida, o álcool em si, ele faz com que o nosso corpo fique desidratado. A desidratação faz com que você não consiga ter o mesmo condicionamento físico que você teria. Por exemplo, quando você bebe, vai treinar no outro dia, você não tá da mesma forma que você vai treinar quando você não bebe. Então, você já sente esses malefícios. E pro grande muscular, massa muscular atrapalha muito justamente pela desidratação que o álcool causa, né? No organismo. Ele dá uma intoxicada, né? Toxica. É, você fica naquela ressaca aquele dia. Ressaca do cão. Porque o corpo está entrando estabilizar tudo de novo. Aí você vai treinar, meu Deus do céu. O que que eu vim fazer aqui? Cadê a força que não vem? Justamente. E, tipo assim, já... Vamos supor, tô na dieta, errei, bebi, coloquei numa ressaca gigantesca. Qual é o próximo passo que eu faria? Água. Muita água. Muita água. Você precisa eliminar todas as toxinas que a cachaça colocou aí no seu corpo. Então, a água é o melhor desintoxicante que tem. Você coloca pra dentro e vai embora. Se eu puder fazer uma sauna também é melhor, né? É bom, é bom. Manda embora. Mas quanto tempo que demora, geralmente? Tipo assim, vamos lá, né? Fui pro rolê. Eu, Guilherme, fui pro rolê. Chutei o balde. Bebi pra caramba, tal. Que não sei o quê. Acordei outro dia, morto. E eu preciso... Quanto tempo vai demorar pra esse álcool sair do meu organismo? Tipo, eu bebendo muita água. Vai dois, três litros de água por dia. Uns três dias. Uns três dias. Até o meu corpo conseguir eliminar toda aquela... Caramba, meu. Tudo isso. Uns três dias. Eu também fui surpresa. Três dias. Eu esperava um dia só. Tipo, eu falava, não, você toma no... Não. Então, o problema... Se você beber socialmente, é de boa, entendeu? Agora, você encher a cara um dia... Você vai ver que são três dias pra você se recuperar. Você tá 100%, você mesmo vai perceber isso. Pode crer. Caraca, Vi. É, mano. Parou, né? Parou, né? Esse bebê aí, eu saio correndo pra fazer cardio demais. É. E você tava falando das batatinhas, né? Que você já olhou umas três vezes, assim. Antes da gravação também, ela já olhou, já fez isso aqui é pra começar. É, porque hoje eu como isso. Mas você não comia? Não, quando eu competia, eu não comia, não. Quando você competia, eu não comia. Não comia nada. Não comia nada. Só respirava. E qual que é os malefícios e... Benefícios não tem nenhum, né? Nenhum. Quais são os malefícios? Tem, pô. Tem o prazer de comer a caparada. Justamente. Não, nenhum alimento tem, assim, malefícios se você comer na quantidade, uma quantidade boa agora. Tudo que é exagerado tem os malefícios, né? Certo. Então, é saber encaixar. Claro que gordura não vai... Se você ficar comendo gordura todo dia, batata frita todo dia, você não vai ter o shape que você quer. Eu deixei isso aqui do lado também, justamente pra gente comentar. Ó, mano. Chegou uma cartinha pra você. Que isso, mano? Ah, não acredito, mano. Olha lá. Olha lá. Olha isso aqui. Tomei mais uma multa, mano. Mais uma multa do quê, mano? Ah, esse vacilão não se inscreveu no canal ainda, pô. Ô, na moral... Mano, muito vacilo da sua parte, tá bom? Aí, ó. Tu que vai pagar isso aqui, viu? Tu que vai pagar isso aqui, viu?